Sim minha gente, eu acabei de ver os dois últimos episódios do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things E mano, a quarta temporada de Stranger Things foi uma temporada esplêndida meus amigos Nunca eu gostei tanto de uma temporada cara, meu Deus do céu, eu realmente amei a quarta temporada de Stranger Things Eu tinha gostado um pouco dela por causa que ela não tinha sido lançada inteira Só que agora esses dois últimos episódios, eles complementaram a temporada e ficou nota 10 Mas obviamente eu não vou dizer aqui pra você que é a melhor temporada de Stranger Things Porque eu estou muito no hype e quando as pessoas assistem alguma coisa, elas ficam muito no hype e acabam falando besteira E eu não vou fazer esse delito que é muito ruim, tá ligado? De falar depressa que não é a melhor temporada, não Eu vou me acalmar e depois de alguns tempos eu vou formar a minha opinião e dizer qual é a melhor temporada Mas ainda pra mim a melhor temporada é a segunda Mas a gente vai falar da quarta temporada de Stranger Things, o último episódio da quarta temporada de Stranger Things A temporada 4 é a temporada que tem o melhor último episódio de todas as temporadas Isso é fato, não tem nem o que acalmar, é o melhor último episódio porque foi cheio de emoções que eu senti Meu Deus, as cenas do último episódio foi coisa de supimpa Cenas que eu fiquei praticamente emocionado, cenas que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que isso é possível? Sério, como a série foi carregando, como o roteiro foi disponibilizando assim pros personagens dos seus devidos arcos Como a série foi se juntando, sabe, os personagens foram acabando se juntando sempre no final Foi surreal, cara, eu fiquei de cara, de verdade Porque eu fiquei pensando, mano, como é que eles vão se juntar no final e pá E quando você foi ver lá, eles se juntaram da forma mais, não é que clichê, mas da forma mais original e sem forçar muito Porque tipo, eu fiquei pensando, sabe, tipo, quando eu tava teorizando lá aqui no canal e tudo mais Mas eu levei em conta que foi incrível, mano, foi incrível essa temporada e como eles fizeram pra se juntar no final Agora falando dos personagens da série, né, e tudo mais Personagens que acabaram batendo as botas e pá Eu não vou dizer aqui porque esse vídeo aqui é sem spoiler exatamente Então daqui a pouco vai sair o vídeo com spoiler Mas agora os personagens que acabaram batendo as botas e tudo mais Eu não vou dizer aqui que se bateu personagens que realmente batem as botas Só que eu posso dizer aqui pra vocês, cara, que tipo, tem cenas realmente nesses últimos episódios que fazem você chorar Inclusive eu, eu chorei para uma desgraça Tipo, eu chorei muito Mano, acho que você não tá entendendo o quanto eu chorei Eu nunca chorei tanto com uma série, eu não sei, velho, eu não sei se eu vou lembrar aqui Tipo, se a gente, eu não tô falando de último episódio, tá ligado? Porque se a gente for ver últimos episódios de séries, a gente chora sempre, tá ligado? Então os últimos episódios não contam Agora contando por episódios, assim, tipo, aleatórios, tipo 1, 2, 3, 4, 5 Mano, meu amigo, esse foi um dos episódios que eu mais chorei na minha vida Tô falando de séries no geral, tá ligado? Eu chorei muito Sério, um episódio ali, meu amigo, que você não tá ligado? O oitavo episódio, ele foi um episódio muito bom Acredito que ele só foi um episódio pra, com o tempo, complementar o outro episódio que foi o sétimo Agora, o último episódio é o episódio que a galera quer mais comentar, tá ligado? Porque é o episódio que quando você assiste, tipo, o último episódio, eu tô falando Ele é literalmente um filme, tá ligado? Ele é um filme de Stranger Things, tá ligado? Podiam ter pegado o último episódio, colocado no cinema E os fãs teriam ido lá pra assistir o último episódio de Stranger Things E é isso, mano, tá ligado? Porque é um filme, é literalmente um filme Então, ou seja, é um filme frenético, tá ligado? É um episódio frenético Não para nenhum momento, tá ligado? Enquanto você tá assistindo ali, não para nenhum momento É... como é que eu posso dizer pra você? Não para nenhum momento, tipo assim, no quesito, sem ter ação, tá ligado? Porque é ação o tempo todo E a edição da série também tá muito boa, né? Eles ficam colocando toda hora, né? Aqueles efeitos especiais, assim Não é efeito especial também que fala, acho que é efeito sonoro Eles botam, tipo assim, também os enquadramentos de câmera, tá ligado? Ficam colocando os flashbacks também Os personagens complementam pra trilha sonora que tá se passando no fundo, tá ligado? Porque a trilha sonora tá lá passando E quando a trilha sonora vai fazer algum barulho muito alto Alguém pega alguma coisa assim, coloca no chão E então junta o efeito e pá Mano, a edição de Stronger Things é incrível É uma das paradas que eu mais gosto na série, tá ligado? Se eu fosse fazer uma série, eu ia me inspirar na edição de Stronger Things Agora falando do Vecna, né? Meu amigo, que vilão, filho de uma figa Meu Deus do céu Esse vilão, eu posso dizer com toda certeza É o vilão que deu mais trabalho pros personagens ali de Stronger Things É o vilão que deu mais trabalho, mano É o vilão que pode vir devorador de mentes Pode vir tudo mais É porque o devorador de mentes nas outras temporadas Ele tava dentro do mundo invertido Esse aqui não Esse aqui, ele literalmente veio aqui pra terra, tá ligado? Pra Hawkins mesmo, sem ser mundo invertido Ele veio, tá ligado? Ele não pisou aqui os pés de verdade Mas ele tava na mente coletiva Aquela parada que a gente viu nos outros episódios E aqui, mano, ele tá bem mais OP Meu Deus do céu Ele tá possesso Ele agora tá nessa próxima temporada, mano Eu posso dizer pra você Ele vai voltar muito bravo, tá ligado? Porque no final dessa temporada aqui Acontece alguma coisa com ele Que você vai ficar, tipo Meu Deus, ele vai voltar muito bravo Ele vai voltar Nossa, velho! O Vecna, como a gente já sabia nas outras temporadas, né? E também nas notícias que saíram Dizeram que o Vecna vai voltar assim pra uma próxima temporada Então não era... Isso aqui deu um spoiler, né? Dizendo que ele vai ficar vivo no final Tipo, já saiu aí uma notícia dizendo que ele vai estar na quinta temporada E vai continuar sendo o vilão Então não é spoiler falar aqui que ele fica vivo no final Você tem que ver, mano Porque é spoiler, mas não é spoiler Vai ver lá Mas enfim Uma coisa também que você pode ter certeza, tá ligado? É que o Vecna, os poderes, as cenas de ação Da quarta temporada de Torrey Finks Meu amigo Eu fiquei abismado, tá ligado? Tipo, cenas que eu falei Tipo, por favor, usa o cenário a favor dos poderes da Onze Eles usaram, tá ligado? Eles usaram Porque no último episódio a gente ficou vendo A Eleven e também o Vecna, né? O Peter Ficou lutando assim com o poder de telecinese Só que não usava o cenário a favor E ficava só a telecinese ali invisível Para os personagens Ou melhor, para os telespectadores que estão assistindo Você fica assim, ó Parado assim assistindo Tipo, maneiro Só que você não vê nada Aqui não Aqui na batalha final eles usam Os... os... O cenário a favor da batalha, tá ligado? Tipo, pega a cadeira Pega a madeira Pega... Pega a Max e joga na cara da Onze Ou seja, mano Tipo, usaram tudo nessa temporada O cenário a favor Para a Onze e para o Vecna Que ficou impecável Agora, né? Falando assim Tipo, de coisas que eu não gostei Nessa temporada Eu acho que eu fico ainda Tipo, com aquele lance do Jonathan Do Mike Do Will e do Argaio Porque o arco deles Não foi interessante E eu falei Desde quando lançou a temporada Que o Mike podia ter ido com a Onze Ficado lá com ela no laboratório E pronto Supimpa Tipo, pô Botar o Mike ali Num arco da hora Para ele Legal Ele vai ficar ali com a Onze Não vai fazer tanta coisa Mas pelo menos Vai estar fazendo alguma coisa Entre aspas Porque agora O Jonathan O Will O Argaio E o Mike Tipo, eles só foram usados Para buscar a Onze Tá ligado? Tipo, tinha como dar uma importância Mais para eles E aqui nessa temporada O Mike tem uma certa importância Ali no final Uma importância muito grande Só que não chega Tá ligado? Tipo, para os outros personagens Tipo, Jonathan O Argaio E o Will Que você olha e fala Nossa, eles ajudaram demais Não teve Tá ligado? Só desenvolvimento Dos personagens Entre si Ou neles mesmos Próprios Só que para a série Para o arco Que estava acontecendo Não foram tão importantes Então, acho que foi a única coisa Que me decepcionou Nessa temporada E nesses outros dois volumes Nesses dois outros episódios Porque eu achei Que eles iam ter Mais importância Só que não tiveram tanto Tá ligado? Mas enfim Tirando isso Foi uma temporada Incrível Impecável Eu amei Adorei E eu só quero ver Cada vez mais Stranger Things A quinta temporada Vai sair para a gente Ainda a gente não sabe Eu ainda vou lançar Um vídeo aqui no canal Falando quando a quinta temporada Vai ser lançada Então, você tem que se inscrever No canal Ativar o sininho E deixar o seu like Tá ligado? Para você receber Esses próximos vídeos De Stranger Things Que é aqui no canal Se você entrar Só tem vídeo de Stranger Things Daqui a pouco Eu estou mudando o nome do canal Para Stranger Things TV É isso, galera Um forte abraço E a gente se vê Na próxima Daqui a pouco tem vídeo Com spoiler Você tem que se inscrever E aí Com o suficiente